A Polícia Militar do Estado do Piauí continua na divisa dos estados do Piauí e Bahia, lá onde aconteceu um confronto entre a polícia e assaltantes. Um assaltante veio a óbito. Coronel, a polícia continua no local fazendo diligências. A PM do Piauí continua no local nas diligências. Há 14 dias está fazendo essa diligência, com o apoio da Polícia Civil aqui do Piauí. As polícias também, Militar e Civil da Bahia. Estamos desde o dia que começou esse assalto em Curi-Matar e temos como resultado exatamente um morto. E ao longo das diligências, vários confrontos aconteceram. Coronel, um PM também foi atingido. Pois é, moleque, são muitos confrontos durante todos esses dias. Como eu falei, são 14 dias de muita tensão, de muito estresse. Os policiais lá estão realmente preparados, mas o marginal lá, os marginais também são os homens, o zero e o vezeiro no crime, estão bem armados também, armados de fuzis, de metralhador e de pistola. E o confronto tem sido intenso. E um desses confrontos, o policial nosso, do Batalhão de Operações Especiais, BOP, foi atingido, mas graças ao colete que ele usa, a polícia geralmente usa colete, os policiais ainda estão protegidos na sua integridade física e foi salvo exatamente por um colete que está usando e foi protegido e o marginal veio a óbito. Coronel, quantos homens nós temos lá da nossa polícia? Do Piauí nós temos lá cerca de 50 policiais militares. Aqui em Teresina, capital, nós deslocamos duas guarnições do BOP, são 10 policiais que estão lá no BOP. Mandamos também a inteligência com 5 policiais, o grupamento aéreo com outros 10 e o restante da tropa é para ser ao lado do batalhão, do sétimo batalhão de corrente, da companhia de Aveiro Lopes e das forças táticas de São Raimundo, Bom Jesus, Canto do Buriti e Paulistana, que estão ajudando. Então, o cerco é pesado, grande e sem... E também contamos com o apoio forte da Polícia da Bahia, que nos ajuda desde o princípio, nós estamos lá, junto com nossos companheiros, ajudando a identificar e apreender essa marginalidade. Na leite! Então, na tela da TV Antena, Tainos!